O existencialismo é uma vertente filosófica que busca compreender a existência humana partindo da própria existência, em seus aspectos concreto, afetivo, histórico e singular, valorizando a liberdade de ser e as singularidades de cada indivíduo. Entende que toda pessoa é livre para fazer escolhas, e estamos escolhendo a todo momento. Essa condição nos gera angústia, pois cada escolha irá refletir na pessoa que vamos nos tornar. A angústia é uma consequência da liberdade, dessa ampla possibilidade de escolher e nos tornar responsáveis pelas escolhas que fazemos. Um dos principais representantes do existencialismo foi o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que sintetizou os principais conceitos dessa vertente. Outros filósofos também importantes são Sohn Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, considerados pré-existencialistas, e Martin Heidegger, que apesar de não se denominar existencialista, influenciou consideravelmente o existencialismo. Sohn Kierkegaard e Friedrich Nietzsche,